Imagina, criança se pode, dança tudo no seu fim do lugar Imagina, uma vaca voando, passarinho perrando, não dá! Imagina, criança se pode, dança tudo no seu fim do lugar Imagina, uma vaca voando, passarinho perrando, não dá! Sim, criança se só reclama, não concorda com o que é O reino do cabelo, o outro reclama do pé Aquele que é bem gostinho, queria ser elegante Imagina, criança se pode, dança tudo no seu fim do lugar Imagina, criança se pode, dança tudo no seu fim do lugar Imagina, uma vaca voando, passarinho perrando, não dá! Imagina, criança se pode, dança tudo no seu fim do lugar Imagine uma vaca voando, uma carinha ferrando, não dá Que tantas estrelinhas, colocou lá no céu pra brilhar Também mesmo os peixinhos, colocou lá no fundo do mar Se o peixinho quiser ser lá, se a estrela quiser retomar Que o jeito que Deus nos fez, não tem tempo cheio ao mar Imagine criança o que pode, Deus tá tudo no definido lugar Imagine uma vaca voando, um passarinho ferrando, não dá Imagina criança o que pode, Deus tá tudo no definido lugar Imagine uma vaca voando, um passarinho ferrando, não dá Pode uma vaca voar, não dá Pode um passarinho ferrar, não dá O peixinho pode ser estrela, não dá E o peixinho pode vir pro mar, não dá O jeito que Deus nos fez, não devemos reclamar Aprendi, então, se tudo está no seu lugar Imagina criança o que pode, Deus tá tudo no definido lugar Imagine uma vaca voando, um passarinho ferrando, não dá Imagine criança o que pode, Deus tá tudo no definido lugar Imagine uma vaca voando, um passarinho ferrando, não dá Não dá